Olá, este é o relógio Ultimate Omnitrix. Maneira de funcionamento. Acione o botão para ligar. Depois, existe um outro botão para levantar o personagem. Ele se ilumina. Gire o disco para selecionar o personagem. Depois, para botar a transformação, pressione o disco. O relógio emite uma frase com o nome do personagem e uma palavra que ele usualmente faz durante o desenho.